O meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem, eu nada pedi Nem a você, nem ninguém, não fui eu que caí Sei que você me perdeu, sei também que não vai se importar E meu mundo caiu e me fez ficar assim O meu mundo caiu O meu mundo caiu O meu mundo caiu O meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem, eu nada pedi Nem a você, nem ninguém, não fui eu que caí Sei que você me perdeu, sei também que não vai se importar Se meu mundo caiu e me fez ficar assim O meu mundo caiu e me fez ficar assim O meu mundo caiu e me fez ficar assim O meu mundo caiu e me fez ficar assim O meu mundo caiu e me fez ficar assim